Oi gente, boa tarde, tudo bem? Espero que sim. Vamos comigo fazer esse delícioso lanche super prático. A gente vai precisar apenas de 10 gramas de polvilho azedo, uma colher de café de sal. Vamos precisar também de uma xícara de leite, também uma xícara de água, 50 ml de óleo vegetal ou óleo de cozenha. Levamos no fogo até ferver. Com o nosso líquido quente vamos colocar na massa, essa forma vai escaldar. É só misturar, não tem segredo gente, fica maravilhoso. Vou acrescentar o restante do polvilho, 2 ovos. E vamos levar para passar normalmente, vou acrescentar mais uma xícara de água, de 2 ml. A nossa forma passei a manteiga e o polvilho. Colocamos na forma, o queijo é opcional, não é necessário. Colocamos uns pedaços de queijo, mussarela. Vamos levar no forno pré-aquecido, 2 ml. 25 minutos é o suficiente. E é isso gente, o resultado desse maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigada. Que Deus recompense cada um. Forte abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau.